Você sabia que a indústria farmacêutica e a medicina ocidental moderna é extremamente ligada com o petróleo? É! Antes disso, gente, boa parte das faculdades de medicina ensinavam mais a medicina natural, talvez por isso a saúde era diferente naquela época, né? E sim, você pode imaginar que existe muita política e dinheiro por trás disso, tá? Então, todo esse nosso moderno sistema médico tá muito ligado a dinheiro e a política. Afinal de contas, hoje você faz 40 anos, tem que tomar vitamina, tem dor de estômago, tem que tomar remédio, vai ter uma dor de cabeça, passa um remédio, tudo é remédio e você acaba gastando, sei lá, 400, 500 reais todo mês em remédio ou vitamina pra ter uma vida mais saudável. Mas será que isso é saudável? Não tô falando que remédio não faz bem e não salva, mas talvez por causa desse dinheiro do petróleo, muita coisa mudou na saúde e isso que eu vou explicar pra você logo depois da vinheta. E aí, conectados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vamos ver se você gosta desse tipo de vídeo. Aliás, se puder, já deixa o joinha que ajuda demais a gente e comente aqui depois o que você achou, combinado? Então, você já parou pra pensar quanto de dinheiro a gente gasta pra ter uma boa saúde? Comprando vitamina e tudo mais, que tudo na vida da gente agora é remédio e a gente conseguir muito mais vitaminas e saúde por verduras e frutas. Não é mesmo? Então, no início eu falei que o petróleo é ligado à medicina ocidental moderna, né? E vice-versa. Na verdade, a medicina como a gente conhece hoje, ela foi criada por uma pessoa só. É, exatamente, senhoras e senhores. Uma única pessoa, tá? Que se chama John G. Rockefeller. Ele foi o homem mais rico da sua época e ainda hoje, trazendo inflação, trazendo tudo, ele seria ainda o homem mais rico do mundo. Ele era dono da Standard Oil, tá? Pra quem não conhece e tal, não sabe, ele controlava 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. O poder dele era tão grande que depois essa empresa dele precisou ser dividida em várias que você certamente conhece algumas, como o Texaco, Eço, entre outras. Mas, como ele chegou aí pra medicina? Tudo é por causa de dinheiro e de lucro, viu? Porque, ó, quando o petróleo surgiu, o pessoal ainda tava descobrindo o produto que era derivado dele. Tava surgindo a gasolina, tava surgindo outros compostos. Por exemplo, o primeiro plástico feito do petróleo foi feito em 1907. E muitos cientistas estavam descobrindo várias vitaminas e imaginavam que muitas drogas também farmacêuticas podiam ser feitas de derivado de petróleo. Foi aí que o olho do Rockefeller brilhou, né? Porque, você já viu, o cara já dominava o petróleo, a química por trás disso. Então, ele pensou, por que não controlar a indústria médica, né? Afinal de contas, todo mundo quer viver mais, né? E todas as invenções de petróleo, ele sabia que podia ser patenteada. Com isso, ele ia ganhar dinheiro garantido. Porque só ele ia ter a patente, né? E outra coisa que ele imaginava muito e falava que o dinheiro vindo pra ele era melhor do que o dinheiro indo pra outros, né? Então, foi nessa época que começou a surgir algumas vitaminas essenciais pra gente. Como a descoberta da vitamina B1, a B2, a vitamina C, a vitamina A, a vitamina D e por aí vai. Então, ao identificar essas vitaminas, a essência deu um grande passo que permitiu ter remédio, né? Ter vitamina simples pra curar doenças, né? Que antes, ele achava que muitas doenças podiam ser curadas só com deficiência de vitamina. Como no caso do raquitismo, né? E claro, os cientistas também estiveram envolvidos com pesquisa pra recriar a versão sintética dessas vitaminas encontradas em laboratório, né? Em 1935, a vitamina C foi a primeira vitamina C sintetizada artificialmente lá na Suíça. Aí, o que aconteceu? Foi o bastante pra Rockefeller ir lá e tentar fazer o quê? Comprar a empresa de medicina. Mas ele sabia que ia ter um problema muito grande de trazer isso pros Estados Unidos, porque a medicina natural era muito popular nos Estados Unidos. E quase metade dos médicos e faculdades dos Estados Unidos praticavam o que a gente chama de medicina holística, né? Que usa conhecimento da Europa, de produtos naturais, também tem produtos dos nativos americanos e por aí vai. Então, ele fez o quê? O que ele sempre fez pra garantir mais dinheiro pra ele. Destruiu a concorrência. Mas como, Leandro, ele conseguiu acabar com a medicina natural? O primeiro passo que o Rockefeller fez foi usar seu dinheiro pra comprar parte das empresas farmacêuticas. A alemã, é... Ige Farben, que se eu não me engano, a Bayer nasceu lá dentro dela, tá? Aliás, procure o envolvimento dessa empresa, aqui eu vou colocar até o nome dela, na Segunda Guerra Mundial, tá? Pra você ver o tamanho que esse enredo vai. Mas, ó, então, agora que ele controlava uma empresa farmacêutica, ele podia levar adiante o plano de eliminar concorrência. E como na época tinha uma variedade de especialidades médicas que incluíam o que hoje a gente chama de quiropracia, naturopatia, homeopatia, medicina holística, fitoterapia, Rockefeller, o que que ele fez? Ele contratou um cara chamado Abram Flexer, pra visitar faculdades de medicina e hospitais em todo o país e criar um relatório falando de coisas ruins, digamos assim, da medicina natural. E com isso... Não tenho nenhuma resposta para isso. Nossa, a Alexa doida aqui. E com isso, o que que ele fez? Rockefeller usou a influência dele pra apresentar esse relatório no Congresso em 1910, que era o relatório Flexner, né? Esse relatório concluiu que havia muitos médicos, escolas de medicina, digamos assim, que, digamos assim, não tinha um padrão, que não tinha um padrão que seguiam, né? E muitas eram consideradas charlatanismo e muitas eram consideradas charlatanismo e não ciência. Então, o relatório pedia uma padronização da educação médica, tá? Segundo a qual a empresa AMA, né? Que é ligada ao Rockefeller, teria permissão de conceder licença pra essas escolas de medicina dos Estados Unidos. Não tô falando que o relatório dele não tinha pontos válidos que ajudaram muito na questão do ensino. Mas, gente, por causa disso, a medicina natural foi, ó, capada, tá? Então, tudo isso foi movido pra lucros pros Rockefeller, né? E com toda a influência do Rockefeller, o Congresso aprovou essa lei e tornou-se a modalidade médica, né? Um padrão só. E pra ajudar nessa transição, né? A mudar a mente dos médicos, tal, o Rockefeller doou mais de 100 milhões de dólares. Pra faculdades, através de bolsas de estudos, para provar que essa ciência médica padronizada era melhor. E parou de fazer qualquer menção ao poder curativo de plantas, de ervas, de chás ou de tratamento natural. Era proibido. O bom era que os médicos tinham que passar remédio patenteado apenas. Ou seja, para cada doente, um comprimido. Então, alguns médicos foram até presos por utilizar tratamento de medicina natural, tá? Aí, com isso, com o passar do tempo, a medicina foi caindo, caindo, caindo e ficou na medicina que é hoje, tá? E o cientista foi recebendo grandes doações de dinheiro pra estudar como as plantas curavam doença, mas no objetivo era sintetizar esse poder da planta pra transformar em remédio. E, claro, patente a eles, tá? Então, o que aquele lema de uma pílula pra um doente ficou um padrão da medicina que eu acho que é levado até hoje, né? Pior, que até na China, a Rockefeller tentou ir lá pra fazer o mesmo padrão. Só que o pessoal da China não deu certo e não aceitou. Por isso que a medicina da China, hoje, ainda leva muita coisa natural. E o pior, né? Que você for parar pra pensar, hoje em dia, a maioria dos médicos não conhece nada sobre o benefício de ervas. Ou, aliás, conhece e não pode recomendar, né? Não é mesmo? E você? Você, o que você acha disso? Não acha mesmo que os médicos podiam passar remédios mais naturais? O que você acha? Comente aí, ó. E dê a sua opinião, porque é muito importante pra gente. E, claro, depois, ó. Veja se gostou do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E se inscreva pra não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Esse não foi um vídeo, digamos assim, de foco do canal. Mas espero que vocês tenham gostado, que era um assunto que eu achei que devia ser levado a sério. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero você no próximo vídeo. E aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.